Olá, Bravo das Criptos! Saudação Vulcana! Quem não me conhece, sou o Bruno, membro fundador do Bravo das Criptos, e esse aqui é o nosso blog Web3 na Mirro, cheio de airdrop para vocês. E hoje a gente vai estar falando aqui da Graz, né? Esse aqui é o dashboard dela, né? Quanto eu estou acumulando por dia aqui de pontos, e vou já falar como é que a gente vai saber mais ou menos quanto é que valem esses pontos. Já tem um marketing desses pontos, tá bom? Vamos para cima. Sim, galera. Big Brian Holdings, Grasch, desculpa o meu inglês, hein? Grasch, Big Brian Holdings. Isso daí significa em inglês, né? Que grandes cérebros seguram Grasch, tá? Galera, Grasch é a L2 da Solana. A Solana nunca teve L2, e vocês sabem que no mercado da Ethereum, o L2 está acumulando muito, 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 muita grana, tá? E está dando muito airdrop milionário. Quem não sabe o que é um L2, é uma camada mais fina de uma blockchain para gerar velocidade naquela blockchain, tá? Então, a Grasch é uma camada fina, é um L2, né? Para gerar mais velocidade em AI. É interessante para caramba esse projeto, tá? E como eu falo aqui, dá para ganhar 50 ou até mais, 50 reais por dia nesse airdrop. Eu vou explicar para vocês o passo a passo disso aqui, tá, galera? A primeira coisa que vocês têm que fazer é instalar a extensão para o seu PC, e vai estar anotado aqui nessa página aqui que eu criei, no nosso meu, tá? Que vai estar, como diz o francês, Biento, aqui no meio dessa... Está aqui já, está vendo? Está saindo aí, está ficando fresquinha. Tá? Ok. Primeiro passo, extensão, né? Segundo passo, você vai instalar a sua extensão e criar a sua conta, né? Criar a conta, você vai vir aqui, vai dar um bugzinho aqui, galera, porque eu já fiz a minha conta aqui aí na esquerda, tá vendo? Seria essa tela primeira lá da esquerda para criar a conta. Você vai criar essa conta e depois de criar vai sincronizar com a extensão e vai criar, vai cair nesse dashboard aqui, né? Ok. Depois do dashboard, a gente vai falar sobre os ganhos aqui, tá, galera? O que eu já fiz, tá? Eu já fiz mais ou menos aí 5, 20, 60k, né? De pontos, 60 mil pontos, tá? E aqui está todos os links dentro do nosso Web3, tá, galera? E aqui tem mais ou menos no mercado de pontos da Wallet Market quanto é que está sendo a venda atual dos pontos, que ainda não é a cripto, a cripto ainda não foi lançada, isso daí quando lançar vai fazer pelo menos umas 3 vezes a mais, como a Notcoin, que muita gente não quis minerar, porque era uma mineração apertando no botão. No Telegram ninguém botou fé, eu já estou pensando que pode ser que dê bom, que eu ganhe mais de 300, até 1.000 dólares, 1.500 dólares, dependendo do ponto que der na lançada. Isso daqui vai ser a mesma história. Então, tem muita gente que não está botando fé na graça, mas a graça vai fazer uma revolução, porque é a Lauer 2 da Solana, galera, tá bom? Se, e para você que não tem um PC e precisa minerar no celular, eu acho que você pode baixar o Mises, né? Eu creio que você pode baixar o Mises para vocês, eu tenho certeza que vai funcionar. E o Mises, ele transforma o seu celular num desktop igual ao PC. Quer dizer que você pode agregar extensões e carteiras em extensões. Então, você vai poder minerar esse AirDrop no Mises. O Mises é tranquilão. Você pode criar uma Metamask brincando aqui, tá? E várias outras carteiras. Solução é essa, tá? Outra coisa que eu queria falar, eles estão quase batendo meio milhão. Falta só 140 mil, né? Mas a Graz, ela vai bater esse meio milhão brincando, tá, galera? Aqui no Twitter, ok? Mais AirDrops aqui no nosso Web3, né? Bravo das Cripto. E não deixe de fazer no nosso Stashk diário, que eu tento matar esse daqui todo dia, mas é difícil, é muito AirDrop. Nós já estamos no centro e lá vai cacetada. Tá? Indicação de canal, indico aqui o canal do Bitcoin do Mundo e do Rádio Marbezer. Nós estamos em 156 AirDrops, tá, galera? 156 daqui, 157 com esse. Falta colocar o título. Então é isso, galera. Mais um vídeo show de bola. Tudo dentro do nosso... O passo a passo tá aqui, tá? Dentro do nosso... O nosso... Blog Web3, né? Eu vou colocar aqui também a carteira da Solana, que vamos baixar aqui, tá? Aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tente fazer todos esses AirDrops aqui, que você vai falar. Porra, meu. Ganhei dinheiro com esses AirDrops, hein? Tem mais de 170, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Não se esquece de ativar o sininho, descrição, like e comentário. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.